e começando mais um vídeo para vocês aqui diretamente do sítio dos oliveira e hoje a gente vai fazer uma nova forma aqui de grade ação de terra fui ensinado por um amigo da igreja e também alguns inscritos aqui recomendaram você já estão vendo aqui o spoiler e é isso aí é isso mesmo vou testar a grade ação com um tronco de eucalipto disseram para mim assim ó já que você não tem a grade aradora pega um tronco de dois metros mais ou menos amarra que traz eu vou dar uma ajeitada ainda pessoal não vem comentar coisa errada que eu vou ajeitar ainda o negócio aí amarra um tronco aí trás e passa em cima dos torrões que ele vai quebrar uma parte não vai ficar perfeito 100 por cento porém é a única forma que eu achei de gradear essa terra aqui então pessoal vou gradear porque tem previsão de chuva aí já tem previsão de chuva aí para sexta-feira agora hoje eu não sei qual é o dia deixa eu ver eu acho que dia 26 3 26 deixa eu ver se é isso mesmo confirmar 26 hoje é dia 26 então é de agosto tá em previsão de chuva aí para sexta-feira então já falei vou preparar aí já o agralinho preparar os negócios e vou meter a marcha aqui no trampo pessoal acompanha esse vídeo aqui que eu vou tá gravando para vocês aí se deu certo ou não deu porque cara se der certo e funcionar eu já tô economizando mais de mil e poucos reais aí a dois mil porque uma grade é niveladora é grade niveladora pessoal ela custa muito caro tá então vamos testar aí e já já eu mostro para vocês o resultado do nosso serviço tem bastante terra aí para fazer aí para cima mas temos o dia dia todo aí beleza bora para cima e se não o serviço não sai e 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 Amém. Pessoal, sinceramente, ele quebra os torrões sim, dá uma ajudada, porém o trator começa a macetar um pouco a terra de volta, mas dá para dar uma ajudada, mas eu acho que depois que eu fizer isso daqui, eu ainda vou colocar o arado novamente e deixar ele um pouco alto e vou repassar nessa terra aí. Porque ela já está meio que solta, como vocês podem ver aí, ela já ficou meio que solta, diminuiu os torrões que estavam assim, grandão, deu uma diminuída, porém tem que passar de novo ali, novamente em algum lugar, mas que nem aqui, olha como que a terra ficou, ficou boa a terra, olha aqui, quebrou todos os torrões, então funciona, funciona, porém pessoal, não é tão eficaz. Pessoal, já passei aqui, porém eu não passei em tudo. Alguns lugares ficou sem passar, mas deu uma ajudada, deu, só que agora como eu sei que a terra está seca, está desfarelando, eu vou passar de novo o arado para dar mais uma remexida na terra, né? Olha, que nem aqui eu não passei, tem um torrão só aqui, está vendo? Então pessoal, ficou bom? Não ficou tão bom, mas não ficou ruim, a terra deu uma soltada, ficou melhor do que estava, e eu acredito que se eu passar o arado agora, a terra está solta, olha, olha como a terra está solta. Então se eu passar o arado agora, acredito que vai ficar bem mais solta, e aí é só chover, se Deus quiser vai chover, precisamos de chuva aqui na Serra do Japi também, e aí chovendo, aí a gente vai plantar, plantar milho. É isso aí, vou tirar a madeira e vou lá buscar o arado, encaixar o arado, trazer aqui e tacar ali pau. Bom, bora! Acabei de colocar o arado aqui no Agrale 4100, vou descer lá embaixo, passar o arado lá de novo, mas não vou passar ele fundo, né? Passar um pouquinho mais alto, só que eu não vou fazer nesse vídeo aqui, não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar no próximo, para não ficar misturando tanto conteúdo, não ficar muito cansativo para vocês. Então em breve, eu vou lançar o próximo vídeo aí, arando lá, e ver como ficou, né? Então acompanha aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você não vir perder este conteúdo, beleza? Então pessoal, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sanado a dúvida de quem fica imaginando como que vai gradear a terra, sendo que não tem a grade niveladora. Não é muito eficaz, não é muito eficaz com a madeira, mas eu acredito que se você colocar essa madeira um pouco mais pesada ali, colocar com uns ganchinhos assim na madeira, fazer uma forma de passar ganchos no torrão, vai quebrar com muito mais eficiência do que deixar só a madeira solta. Mas eu gostei bastante, gostei bastante do resultado, porque a gente ia gastar dois mil e agora a gente não vai gastar quase nada, então gostei bastante do resultado. E é isso, não tenho o que falar mais. Agora eu vou pegar o arado aqui, vou passar lá na terra, vamos ver como vai ficar, se ela vai soltar mais e se vai ficar boa, né? O foco é que fique boa. Mas é isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, se inscreva aí e até uma próxima. Fui!